Olá pessoal, população de Porto Velho, autoridades, prefeito principalmente, né? Queria mostrar aqui a situação da minha rua. Pelos que vocês estão vendo, senhores, né? Não tá do jeito que a gente gosta. Eu só não posso levar a câmera mais pra lá, porque nem a dano dá de ir. Vocês podem ver perfeitamente o que tá acontecendo. Então fica aqui meu apelo pra você, prefeito, principalmente prefeito, que você vai me desculpar, mas o senhor tá meio devagar. Devagar não, né? O senhor parou, porque devagar pelo menos anda, né? Tô filmando aqui, mostrando aqui pra você a situação de Porto Velho, da rua da minha casa, Rua Salvação. Você tá vendo aqui um pé de banana. Ei, prefeito, um pé de banana no meio da rua, prefeito. Eu moro aqui desde meus 5 anos de idade, eu nunca tinha visto uma história, né? Um pé de banana no meio da rua. Mas olha aí, ó. Não é só aqui não, tá? As outras ruas, tá do mesmo jeito. Eu moro ali na ponta, eu acesso na minha casa, eu entro tranquilamente, mas eu não penso só em mim. Eu penso nos moradores aqui, ó. Aqui não tem nem como sair de casa. Olha a situação disso aqui, entendeu? Não tem ninguém aqui, mas é porque, horário de trabalho, eu aproveitei esse momento pra fazer esse apelo aqui, eles virem, pelo menos dar uma arrumada aqui, né? Ajuda a gente aí, prefeito, de coração. Ajuda aí. O mandato tá acabando até agora, tem alguma palha. Olha aí, meu pé de banana aí. Se o senhor vir a semana que vem, um dia já tem até pra ir pra o senhor comer. Mas ajuda aí, tá? Fica aqui o meu apelo. Agradeço ao geral, o comando policial, aí o plantão de polícia. Ajuda a gente aí, por favor. Por favor, daqui a pouco eu tô comprando calor. E é porque tá sol. Quando chover, a água vai até lá na ponta, ó. Lá na ponta a água vai. Tá vendo que tá sequinho, cheio de lama. Mas não tá bom não, não tá do jeito que a gente quer, né? Ajuda a gente aí. Paz e abraço. Obrigado aí, pela atenção.